Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Helena do Mundo Steel Frame e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre um tema muito bacana. A gente vai estar falando sobre como entrar no mercado com segurança, ou seja, como é que eu começo a trabalhar no mercado do Steel Frame, do Drywall, mas com segurança. Sem risco de falir, sem risco de quebrar, sem risco de acabar meu dinheiro no meio da obra, sem risco de eu orçar errado. Literalmente, gente, não tem fórmula mágica. O que que é? É muito estudo e muita experiência, não adianta. E como é que eu sugiro que você faça isso? Um, curso. Não faz um curso, faz cinco cursos, faz dez cursos, faz muito curso. Porque cada professor, cada organização, cada entidade tem uma maneira de transmitir conhecimento diferente. Ou seja, você pode se encaixar mais numa instituição ou mais em outra. E você pode ter certeza que nenhuma delas ensina sempre a mesma coisa. Cada uma delas vem ensinar pelo menos alguma coisinha diferente. Então faz alguns cursos, não faz só um, e vê o que que você aprende. E lê, literalmente lê e estuda todas as apostilas, todos os materiais que eles vão te dar. Não seja aquele só que vai assistir a aula e não vai lembrar de nada. Anota, participa da aula de verdade. Se for uma aula de montagem, então, pega na parafusadeira, corta o perfil, tira a medida, bate esquadro. Pega na trena, de verdade. Que esse é o momento de você aprender, ok? Segundo, estágio. Olha, eu mesma, agora há pouco tempo, ajudei um homem que foi fazer o curso da Brasilite, né? Sobre Steel Frame, muito legal, curso bacana. Eu vou lá de vez em quando dar uma palinha, dar umas palestradinhas para eles, dar umas explicações, mostrar uns cases de obra de Steel Frame. E aí ele veio conversar comigo. Helena, eu quero estagiar. Eu quero trabalhar gratuitamente numa obra de Steel Frame para aprender naquela obra. Falei, maravilha, muito legal. Imediatamente, eu não consegui uma obra para ele. Mas, algum tempo depois, eu consegui. E ele está lá, foi para a obra, me mandou uma foto muito bacana. Dele lá, todo feliz, trabalhando. E o que, no fundo? Ah, Helena, eu vou trabalhar de graça? Não. Você vai estar ganhando como recebimento, conhecimento e experiência. Que isso não tem como você comprar. Experiência e vivência de obra, você não compra. Você só tem como viver no dia a dia. E ele foi lá, está feliz, está aprendendo e está valendo a pena que eu estou falando com ele. Outra coisa muito importante. Você precisa conhecer, ao menos, todos os manuais que existem no mercado. Você não precisa ler e decorar todos eles, não. Mas você precisa saber o que é que eles existem e o que tem dentro deles. Porque quando surgir uma necessidade, você vai saber onde procurar. Isso é muito importante. Porque não adianta se falar alguma coisa assim, você não tem embasamento. Você tem que ter embasamento técnico. E uma fonte de pesquisa, sempre muito boa, são os manuais de fabricantes, de associações, da própria NBR. Então, você precisa ter embasamento técnico, bom, confiável, em que você possa apresentar e respaldar o seu argumento contra o seu cliente. E isso você só vai ter conhecendo todos os manuais que tem no mercado e sabendo o que tem dentro deles, pelo menos. Gravou? Então, fica essa dica, isso é o que eu sigo para trabalhar no mercado com segurança e o que eu recomendo que vocês façam também. Grandes beijos, tchau, tchau. Curtam, se inscrevam, me ajudem nas legendas, porque vamos lá. Aposto que está ajudando várias pessoas. Você quer ajudar também, né? Do mesmo jeito que eu ajudo. Conto com vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho